O que o aluno sabiniano deve fazer para combater o coronavírus no retorno à nossa escola? Vamos às dicas. Para os pequeninos, mas também para os grandes. Dica 1. Nada de pânico do coronavírus. Somos mais fortes. Dica 2. Nada de mãos na boca, nos olhos e no nariz. Dica 3. Nada de abraços ou apego de mão. Substitua o contato físico pelo cuidado com o colega. Dica 4. Se tiver vontade de tossir ou esferrar, não tirar um lenço, use seu braço. Dica 5. Lave bem a mão. E enquanto isso, conte até 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 12 vezes a 11, 15, 16, 17, 18, 19. Dica 6. Uso de máscara é obrigatório. E não se esqueça de trazer outra na mochila. Dica 7. Não se esqueça de trazer sua garrafinha, mas não pode emprestar para o colega. Dica 8. De preferência, traga o lenço da sua casa. Dica 9. E compartilhar obrigatório pessoais, não pode. Dica 10. E quando acabar a aula, podemos penhar no ensino da escola? Não. Temos que ir direto para casa. Esta é a nossa missão. Colégio Santa Catarina de Sena, Rede Saviniana, Educação e Assistência Social. Tchau. Tchau.